Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Leila, aqui do canal Ateliê Leila Garcia Crochês, e sejam todos bem-vindos! No vídeo de hoje, eu vou gravar aqui com vocês o passo a passo da flor rasteira. A pedido de uma inscrita minha, né? Ela deixou num comentário pra mim, que ela gostaria que eu estivesse fazendo o passo a passo da flor rasteira. Daí, eu sei que tem bastante, né, videoaulas dessa florzinha, mas eu vou estar aí atendendo ao pedido dessa inscrita, tá bom? Então, vamos lá! Eu vou estar usando essas cores aqui. Vou estar usando esse daqui, que é a cor 94, 92, a cor de irassol, né? Eu quero que fique aparecendo, assim, uma margarida. Então, vou usar essa cor, vou usar essa sobra aqui, sobra de branco, tá? Todos os fios na numeração 6, e vou usar esse verde aqui, que é o verde oliva da Fial, esse daqui, tá bom? Vou estar usando a minha agulha de 4 milímetros, e a minha tesourinha pra cortar os fios. Então, vamos lá! Vou fazer o miolinho nessa cor aqui, que é a cor... Essa cor de irassol, né? Então, eu vou fazer o meu anel mágico, que eu deixo um pouquinho passando aqui, depois dos dois dedos, um pouquinho assim, viro, dou a voltinha aqui, passo por trás do fio, tá? Agora, insiro a minha agulha aqui, puxo esse fiozinho aqui pra frente, e vou fazer aqui uma correntinha. Vou subir mais três agora. Uma, duas, três, ficando assim com quatro. Laçada na agulha, venho pra dentro do anel mágico, faço um ponto alto, uma correntinha, venho pra dentro do anel mágico, faço um ponto alto, uma correntinha, dentro do anel mágico, outro ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto dentro do anel mágico. Eu preciso de ter oito pontos altos, separados por uma correntinha. Então, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco... Seis, uma correntinha, mais um ponto alto aqui, sete, uma correntinha, e mais um ponto alto, vai dar oito. Vamos ver, então. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, oito pontos altos, separados por uma correntinha. Então, vou fazer mais uma correntinha aqui. Agora, eu dou uma puxadinha aqui no meu fio, né? Pra estar fechando aí um pouco do buraquinho aqui, onde a gente começou. Agora, eu venho aqui, olha, na terceira correntinha, e fecho com um ponto baixíssimo. E dou mais uma puxadinha aqui, ó. Tá bom? Vou fechar bem o buraquinho aqui. Eu estou fazendo esses tapetes aqui pra... Quando é assim, pra promoção, assim, que é pronta entrega, eu não coloco pérolas, tá? Mas daí, vai do gosto de cada um tá colocando a pérola aqui. Então, pessoal, eu vou fazer só o miolinho. Se eu fosse continuar nessa cor, né? O que que eu teria que fazer pra começar aqui? Se eu fosse continuar, mas eu vou parar aqui, eu entraria aqui dentro, tá? Se eu fosse continuar com a mesma cor, porque também eu faço uma cor só. Faço um ponto baixo, subo duas correntinhas, e faço aqui três pontos altos. Opa! Faço duas correntinhas, venho pro próximo, faço três pontos altos. Dessa forma, tá? Mas eu não quero ela de uma cor só. Então, o que que eu faço? Isso aí, pessoal, pra quem não sabe, tá bom fazer? Porque tem bastante meninas aí que já sabem fazer decor essa florzinha, né? Mas a gente tem que pensar também nas pessoas que não sabem, que tá aprendendo, né? Então, como eu fechei aqui com ponto baixíssimo, eu faço uma correntinha, dou uma subidinha aqui no meu fio... E... Corto aqui, puxo, tá? Então, ficou prontinho aí o miolo, tá bom? Depois, você tem que arrematar ele, mas ficou pronto o miolo. Daí, pra adiantar, pra não ficar cortando muito a aula, eu já arrematei um aqui e ficou prontinho, olha. Tá? Certinho. Agora, eu vou usar o branco. Deixa eu ficar assim. Tirar um pouquinho aqui pra... Depois fica... Olha aí. Então, agora, eu vou dar aqui o meu nozinho na agulha, né? Dei um nozinho aqui, vou entrar em qualquer espacinho. Vou entrar em qualquer espacinho aqui dentro do espacinho da correntinha. Entro e faço um ponto baixo. E vou subir duas correntinhas, passo esse fiozinho aqui pra trás, pra já ir escondendo ele. Laçado na minha agulha, agora aqui dentro, eu faço mais dois pontos altos. Então, ficamos com três pontos altos aqui, porque esse daqui equivale a um ponto alto. Agora, eu faço duas correntinhas, venho pro próximo espacinho e faço três pontos altos. Duas correntinhas, venho pro próximo espacinho e faço três pontos altos. Então, eu faço assim por toda a minha carreira, tá bom? Duas correntinhas e três pontos altos dentro dos espacinhos. Então, eu vou fazer aqui o meu e volto pra fechar aqui com vocês. Então, quando chegar aqui, vou fazer aqui o último espacinho com vocês. Vou fazer aqui, então, meus três pontos altos. Faço duas correntinhas, agora eu venho aqui na terceira correntinha que a gente subiu. Entro aqui e faço um ponto baixíssimo. Subo um pouquinho meu fio. Eu corto aqui atrás, tá? Agora, eu viro aqui a minha florzinha, entro dentro desse espacinho aqui, puxo esse fio aqui que eu levantei um pouquinho, puxo pra trás. Pego essa perninha aqui, olha, essa ponta e passo por dentro pra dar um nozinho, tá? Passo dessa forma. Daí, depois, né, eu arremato ela. Eu abro aqui o fio, né? Eu arremato dessa forma. Eu abro o fio, daí eu ponho dentro aqui de algum pontinho, amado, ou nozinho, e depois passo por dentro, tá bom? E aqui também é a mesma coisa. Mas aí demora muito, se for fazer tudo isso no vídeo. Eu já fiz uma aqui, arrematei, olha. Ficou dessa forma aqui, gracinha. Ficou parecendo uma margaridinha, né? Quando a gente passa o verde, que dá pra ver mesmo, que fica bem bonitinha. Então, agora, com o verde, nós vamos passar o verde aqui. Eu vou dar a laçada aqui na agulha, tá? Fazer um nozinho. Entro em qualquer espacinho. Entro em qualquer espacinho aqui, faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas, vai ficar a altura de um ponto alto. Já passo meu fiozinho por trás. E aqui dentro, eu vou fazer um leque com... Vou fazer mais dois pontos altos, né? Então, com o primeiro aqui, vai ficar três pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas, volto pra dentro do mesmo espacinho. E meu fio, eu tô escondendo ele, tá bom, pessoal? Ele tá lá atrás, olha. Tá? Vou escondendo ele. Volto aqui dentro, eu faço mais três pontos altos. Então, ficou assim um leque, né? Agora, eu faço uma correntinha. Venho aqui pra dentro do próximo espacinho, eu faço três pontos altos. Uma correntinha, venho pro próximo espaço e faço outro leque com três pontos altos. Duas correntinhas, volto pra dentro do mesmo espacinho e faço três pontos altos. Uma correntinha, venho aqui pro próximo espacinho e faço três pontos altos. Uma correntinha, venho pro próximo espaço e faço... Opa! Faço outro leque aqui. Que é três pontos altos. Duas correntinhas, volto pro mesmo espacinho e faço três pontos altos. Puxar o fio. Uma correntinha, venho pro próximo espacinho e faço três pontos altos. Uma correntinha, agora eu venho aqui nesse espacinho, eu vou fazer três pontos altos, vou fazer a metade do leque, tá? Que a gente vai unir a outra florzinha aqui. Faço três pontos altos e faço uma correntinha, tá bom? Olha, fiz a metade do leque. Agora, eu vou pegar aqui outra florzinha, eu vou dar a laçada aqui, depois que eu fiz a correntinha, eu dou a laçada no fio, pego a minha florzinha, né? Aqui do lado direito aqui, eu pego ela e aqui dentro, olha, eu entro aqui dentro e faço três pontos altos dentro da outra florzinha. Agora, eu vou virar aqui, olha, pra vocês entenderem, pra dar certinho, tem que ficar avesso com avesso, tá bom? Pra dar certinho. Então, eu fiz aqui os três pontos altos, agora eu vou vir aqui nessa, nesse verdinho aqui da florzinha anterior, eu entro aqui e faço um ponto baixo. Laçada na agulha, eu venho aqui pra florzinha e faço três pontos altos no outro espacinho aqui. Venho aqui agora no verdinho aqui da florzinha anterior, né? E faço, fecho com um ponto baixo. Laçada na agulha, eu venho aqui pro próximo espacinho da florzinha e faço três pontos altos. Então, agora a gente já chegou aqui aonde é o leque aqui, né? Da outra florzinha, chegamos aqui. Então, agora, eu vou fazer aqui uma correntinha, eu vou vir aqui nesse espacinho aqui desse leque, tá bom? Da outra flor, né? E vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, laçada na agulha e vou voltar aqui dentro, onde a gente fez os três pontos altos. Vou voltar aqui no mesmo espacinho. E vou fazer três pontos altos. Uma correntinha, venho aqui pra esse espacinho próximo e faço três pontos altos. Uma correntinha, venho aqui pro próximo espacinho, agora eu vou fazer um leque. Três pontos altos, duas correntinhas, volto aqui no mesmo espacinho e faço mais três pontos altos, formando assim o leque. Uma correntinha, venho aqui pro próximo espacinho e faço, opa, desfio aqui. Vou fazer aqui três pontos altos. Uma correntinha, venho aqui no próximo espacinho e vou fazer um leque. Então, pessoal, se eu fosse colocar mais flores, né? Aqui, aqui eu vou deixar só com duas flores, vai ficar enorme o vídeo, né? Vou fazer só com duas florzinhas. Mas, se eu fosse colocar três, quatro, cinco, seis, o tanto de flor que vocês quiserem, né? Então, o que que eu ia fazer? Agora, chegou aqui a hora de tá emendando outra flor, né? Na metade do leque, daí eu faço uma correntinha pra emendar outra flor do mesmo jeitinho que eu fiz aqui, tá? Do mesmo jeitinho. Então, assim, se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês voltam o vídeo pra ver o jeito que eu emendei aqui. Tá? E tanto faz o tanto de flor que vocês quiserem tá emendando, tá bom? Mas, como eu vou fazer só duas, então, vou fazer mais uma correntinha, né? Fazer o leque aqui. Agora, eu vou trabalhar aqui a parte de cima. Então, agora, eu fiz mais um leque aqui, né? Uma correntinha, venho aqui nesse espacinho e faço mais três pontos altos. Uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui dentro desse leque aqui, ó, dentro aqui desse espacinho, porque a gente só tem os três pontos altos, né? Então, tem que terminar esse leque aqui. Então, eu vou fazer aqui dentro desse espacinho, vou fazer três pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha. Eu vou vir aqui nessa correntinha aqui que a gente uniu aqui, esses três pontos altos. Eu vim aqui e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, laçada na agulha. Agora, eu vou terminar esse leque aqui desse lado. Vou fazer mais três pontos altos aqui dentro. Uma correntinha, venho aqui dentro do próximo espacinho e faço três pontos altos. Uma correntinha e agora, eu vou terminar aqui o meu squarezinho. Então, eu vou vir aqui nessa corrente que a gente subiu aqui e faço um ponto baixíssimo. Subo o meu fio. Corto aqui atrás, né? Daí, eu viro meu trabalho, tá bom? E puxo aqui por trás esse pontinho aqui. Passo esse fio aqui por dentro pra dar o nozinho. Daí, cada um tem um jeitinho de arrematar, né, pessoal? Daí, olha, ficou desse jeitinho aqui. Daí, você dá uma arrumadinha. Tá? Dá uma puxadinha assim, ó. Fica bem retinho. Olha, que gracinha que ficou. Olha, pessoal, que docinho. Ficou parecendo uma margarida, né? Eu já tenho aqui as que eu fiz, né? Pra estar mostrando pra vocês que eu já... Já tá tudo arrematado, né? Olha. Já fiz esse daqui. Olha que gracinha que ficou. Muito lindo, né? Esse daqui eu fiz com três, olha. Tá? Que eu vou estar fazendo um jogo de banheiro, né? Olha que graça que ficou. Tá bom, pessoal? Então, é isso daí. Né? Atendendo a pedida da minha inscrita, tá bom? E aqui, eu tava fazendo ontem. Daí, eu lembrei, né? Que ela... Do comentário dela. Então, eu venho aqui gravar. Se eu não me engano, o nome dela é Tânia. Tá bom? Então, tá aí, olha. Minha videoaula. Espero que vocês tenham entendido, né? Mas se ficou alguma dúvida, é só deixar pra mim nos comentários. Que eu estarei respondendo aí a todos que tiver alguma dificuldade, tá bom? Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu peço, te convido, se você ainda não é inscrito, que se inscreva. E ative o sininho em modo toso, para não perder nenhum vídeo. Um grande beijo, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, tchau. Tchau.